Música Na quarta-feira, 31 de outubro, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar realizou o primeiro seminário de segurança de voo. Ligado à Casa Militar, o Nota Air comemora 20 anos de existência. Entre os palestrantes do seminário, o Coronel Médico da Força Aérea Brasileira, Ricardo Canachiro, e o major, piloto do Nota Air, Paolo Quintino de Lima. O objetivo é traçar estratégias adequadas para mais segurança e eficácia nos voos. Hoje nós estamos comemorando 20 anos de existência do Núcleo de Operações Aéreas do Governo do Estado Espírito Santo. É um núcleo que foi criado lá atrás, começou com o Coronel Manhago e o Coronel Andrade, hoje secretário-chefe da Casa Militar. Os dois são pioneiros no desenvolvimento e de toda essa execução da atividade aérea no Estado Espírito Santo. A atuação principal do Nota Air tem sido efetizada na área da segurança pública, com apoio policial às atividades das viaturas e da tropa a pé, e também na área de resgate e transporte de feridos de um hospital para o outro. Nossa meta é primar sempre pela eficiência do serviço prestado à sociedade, buscando levar para ela cada vez mais esse tipo de atividade.